Boas pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui ao meu canal de YouTube, hoje tínhamos caçada, ainda não arrancámos, tem estado a chover, que também é bom, faz muita falta água nesta zona sobretudo, não sei se ainda vamos dar uma volta, agora está a abrir um bocado o céu, como podem ver, vamos ver o que é que isto vai dar, agora não sei se pode dar, se fiz a ervida fica aí como eu, e que pronto, seja aqui um bocado, mas não sei se pode dar, é que se vai dar, por exemplo, se dá a estes, deixo um bocadinho, como podem ver, e de a gente pode dar, o que é que é bem, e deixo o nosso coste, se buscantem, se diz para o seu, Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha aqui, pai, por cima. E agora achá-lo. Olha, sou o rabalho. Tchau. 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 Não, 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 não. Amém. Amém.